Hoje é comigo o negócio Vocês não tem Vanessa hoje? Não, não tem Vanessa hoje Novidades para a lojinha Novidades para o Baby Tube Store Vocês vão gostar das novidades Pessoal, a Vanessa está no dentista O Miguel acabou dormindo No carro, a Vanessa trouxe ele pra casa E eu coloquei ele pra dormir Lá na cama Vamos ver se eu consigo mostrar ele Tá num sono profundo Agora eu tô esperando a Vanessa voltar Enquanto isso eu trabalho Estou com umas olheiras gigantes Como que faz pra sair olheira? Eu não sei como tira a olheira E hoje é comigo Sou eu no comando Eu Tchau Gente, e vai ter uma surpresa pra Vanessa Quando ela chegar Tá chegando a plaquinha dela A plaquinha dos 100 mil inscritos Eu não sabia É uma coisa bem legal Nós achamos que Essa plaquinha era fabricada aqui no Brasil Alguma empresa que Representava o YouTube aqui no Brasil Fabricava aqui E era entregue daqui do Brasil E não, gente Ela vem dos Estados Unidos Ela vem diretamente de lá De uma fábrica única É a única fábrica que produz essa placa Do YouTube E, meu São 100 mil inscritos E tá chegando, gente Tá chegando a plaquinha A plaquinha que tá vindo especialmente pra ela Com o nome dela Uma conquista muito grande Graças a vocês, assim E o Miguel acordou O Miguel acordou E ele vai descer comigo lá E receber essa plaquinha Ó, meu príncipe Olha como ele acorda É o carinho osso, gente Olha que coisa mais gostosa Eu tenho o bebê mais gostoso do mundo Gente, eu vou lá daqui a pouquinho Pegar a placa E a Vanessa tá vindo Eu não queria que ela chegasse Antes de chegar a plaquinha Tomara que ela não venha Tomara que ela não venha Chega o cara de lá embaixo Vamos pegar a plaquinha Chegou, gente Chegou Olha aqui Que legal E veio de Indianápolis E ela já tá chegando, gente A hora que ela chegar Eu filmo pra vocês Olha isso, gente Ela não quer subir Ela quer que eu desça Ela fica discutindo no WhatsApp Comigo, gente Eu quero fazer surpresa Pra ela do negócio Que ela fica enrolando, gente Fica filmando até ela subir Pra vocês verem Como que ela fica fazendo graça, gente Meu Deus do céu Nem pra fazer surpresa Essa mulher não dá Olha a demora, gente Olha a demora dessa pessoa O Miguel tá comendo manga, gente Aqui, ó E a Vanessa nada O Miguel quase comendo manga inteira E a Vanessa nada, gente Pelo amor de Deus, hein Meu Deus do céu Deu pra fazer um vlog De 50 minutos Olha na casa toda Ver se tem alguma coisa diferente Você colocou fogo na casa? Você colocou fogo na casa? Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que é isso? Você colocou fogo? Eu não Por que que eu ia abrir? Não é meu? Onde é a foto? Ai, meu Deus Eu cortei a caixa Filho do céu O que é isso, meu amor? Minha boca tá dormindo Que hora que chegou? Você mandou mensagem pra mim Que você tava vindo Eu falei Meu Deus do céu Ela vai chegar Eu não vou conseguir pegar Agora Filho, que lindo Vamos lá Daqui que eu vou ler Daqui Vou ler Apresado criador de conteúdos Você acaba de realizar um feito Que poucos criadores de conteúdo Do YouTube já conseguiram É incrível Marca de 100 mil inscritos Em seu canal Sabemos que os números do YouTube Costumam crescer bastante Mas esperamos que você Não se assuste Com esse marco De 6 vizinhos Cada uma dessas pessoas Inscritas em seu canal Gostou do trabalho Que você realizou Você as inspirou Desafiou Ou divertiu Você alcançou esse marco Com um trabalho duro Perseverança E provavelmente Um senso de humor Saudável E essa conquista Não pode ser tirada de você Gostaríamos de demonstrar Nosso reconhecimento Por seu trabalho Com essa Silver Play Button Um pequeno símbolo De nossa consideração E respeito Sabemos que você Não faz o que faz Para receber algo em troca Você faz pela vontade De criar e compartilhar E também Porque criou um público Que se importa Mal podemos esperar Para ver o que você fará Em seguida Um milhão de inscritos Pode até parecer muito Mas você está mais perto Do que imagina E torcemos por vocês Parabéns Atenciosamente Susan Yoshitsiki Susan Céu do YouTube Olha aqui Que linda Olha aí gente A mão do Miguel É pesado É claro que é pesado Dois quilos Nossa Porque ele é na frente Tempão E eu falando Sobe Não tem que parar Sobe amor Pra que? Sobe amor Você gostou Miguel? Olha aqui Como é que é a caixa Que legal Parabéns Você merece Viu? Chegou Que lindo Tcharam Congratulation For Super Size 100 mil Subscribers Seu sonho Olha aí Põe lá pro fundo Pra não ter perigo de cair Ele vem com o negocinho Atrás Pra pôr na parede Legal né Nossa Você gostou da caixa? Pô toco Pô toco Awww Exagerado Um cavalinho Segura A cara dele A cara dele Ai meu Deus do céu Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A mamãe já aguardou Estou respondendo aqui as pessoas Da lojinha virtual As pessoas ficam achando que sou só eu que respondo Mas quando alguém te chamar de flor Mas quando alguém te chamar de flor Ou de linda É ele que está falando Porque eu falo pra ele Amor você tem que ser Carinhoso e atencioso Aí fica aquela pergunta no ar Como você é atencioso e carinhoso Sem chamar de flor e linda Não tem como Ai meu Deus do céu O que foi? Ele não para Ele não para hoje Foi embora Então você entregou eu hoje Porque eu chamo elas pessoas de flor e linda E agora? Quando vocês veem algum defeito na A linguística Na língua portuguesa Vocês saibam que é ele Quando escreve tudo certinho sou eu Porque eu tenho corretor O meu também tem corretor Mas o seu corretor corrige errado Corrige certo Não E você também escreve um monte de pontinhos É eu tenho mania de colocar pontinhos E exclamação E mandar boquinhas beijinhos Assim no coraçãozinho em cima Mas quem já foi atendida por ele Se você for mal atendida Saiba que não sou eu É ele Nossa Viu? Só porque foi atendida por mim Foi mal atendida Você viu isso gente? Como que é o negócio? Olha aqui gente Eu estou aqui Eu estou aqui querendo gravar para vocês E tendo que calcular frete Cadê essas coisinhas do carrinho? E daí eu escuto algo anormal acontecendo no quarto E tem uma pessoa louca Pulando com uma placa na cama Que nem uma louca E daí de repente ela cai De cara no chão E se arrebenta E a placa fica inteira Mas não tem problema a placa O importante é a placa O importante é a placa Não quebre a placa Eu caio com ela assim Isso, isso Não quebre a placa O Miguel e a vó Estão aqui E daqui a pouco ela Vem, pula Vai Pula Pula, mamãe, dá a mão Pula E daí o louco também fica pulando Segura Um troféu Um troféu E o louco Tudo louco Da cabeça Tudo pneu O papai do pneu Pensa que é uma camelote Chega E sabe por que eu tenho Isso daqui hoje? Por causa de vocês Eu até passei batom Pra ficar bonita Ai gente Eu nem acredito Parece um sonho né amor É Parece um sonho Um sonho assim Eu acho que pra gente ter essa plaquinha É como se fosse cada um de vocês aqui Entendeu? Representados né O Miguel tá muito feliz também É Cada um de vocês que estão aqui Porque se não fosse vocês A gente nunca Ia conseguir Iogê É Iogê 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 Coisa mais linda Iogê Iogê Dá um beijo Iogê 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 Um beijo Um beijo Um beijo É assim que terminamos o vlog de hoje O Miguel Rosa O Miguel doidão A sogrinha doida em casa E ela não quer aparecer no vídeo Mas ela vai aparecer Não tem jeito de se esconder Manda beijinho amiga Manda beijinho O papai tá usando a técnica do zoom hoje Tchau mamãe E assim Termina o vlog Que ela só mexe nesse celular Ela é pior que eu no celular E ela está jogando coisas em mim Porque ela não quer que eu filme ela Mas hoje é o vlog do papai E o vlog do papai tem de tudo Tem de tudo Um pouco Gru, gru, iê, iê Tchau E aí E aí E aí